E aí, sortudos! Eu tô aqui pra fazer a primeira resenha do ano. Gente do céu! Tamo em maio e é agora que eu vou fazer a primeira resenha do ano. Me desculpa. Enfim. Mas é um livro que vale muito a pena, que é o Diário Roubado. Oi, eu sou o Dutrinha e esse é o Vale da Leitura. Vamos curtir esse vídeo? Vamos! Vamos se inscrever no canal, se vocês não são inscritos, hein? E me segue nas redes sociais do Dutrinha Felipe e Vale da Leitura. Então, gente, o Diário Roubado, ele vai falar a história de uma garota chamada Leonê, de 15 anos. É uma garota bem à frente do seu tempo, que tem uma libido, tem uma libido, assim, muito forte. Ela pensa em sexo a todo instante com outros homens, mas também com outras mulheres. Mais especificamente, uma mulher, que é a melhor amiga dela. Que, inclusive, elas têm uma relação, assim, mais íntima. De, hum, aquele coisinha gostosinho da adolescência. Então, ela tem com essa amiga dela. Eu falo que ela é à frente do seu tempo porque a história se passa nos anos 70, numa cidade do interior da França. Uma cidade altamente pequena. Então, por ela ter esse libido e tal, ela é altamente, assim, subjugada, tanto pela família, quanto pela sociedade que ela vive, a cidade que ela vive. Estudou em colégio de freiras e as professoras altamente condenavam a ela por ela ser, assim, mais soltinha, por ela usar roupas curtas e tudo mais. Apesar dela ter essa libido aflorada, ela nunca se relacionou com outros homens. Apesar dela já ter pensado e querer bastante ter se relacionado com outros. Mas, enquanto com mulheres, com mulheres não, com essa melhor amiga dela, ela já teve e tem uma vida sexual bastante ativa. Claro que o relacionamento dela com a melhor amiga, ninguém sabe. Ela não fala pra ninguém. Só que ela mantém um diário onde ela fala sobre essas experiências que ela tem, esses momentos que ela tem com essa amiga dela. Que agora eu esqueci o nome, porque, enfim, eu já disse pra vocês que eu sou péssima com nomes. Então, ela mantém esse diário onde ela fala sobre isso e onde ela fala sobre os outros habitantes da cidade. Inclusive, segredos desses habitantes. Porque ela é uma garota bastante observadora, uma garota bastante inteligente. Então, ela saca quem é marido que trai, mulher que faz tal coisa. Então, ela sabe bastante. E nesse diário, ela coloca tudo. O problema todo, o problema todo, começa quando o quê? Um desses diários é roubado. Um desses diários é roubado vai cair nas mãos de um idiota. De um babaca. De um embuste. Sabe aquele homem que não sabe levar um fora e quer se vingar da mulher porque levou um fora? Macho escroto. Então, vai cair na mão de um desses idiotas. E ele acaba espalhando esse diário pela cidade toda, lendo, saindo. E fica... e vira um alvoroço, claro. Porque a cidade fica ciente de que ela tem um relacionamento com outra mulher. E fica ciente de alguns segredos dos outros habitantes. Mas a protagonista, a Leonê, ela é muito, muito forte. Ela é uma garota, assim, de 15 anos. Mas a forma como ela lida com tudo isso é de uma forma, assim, tão, tão, assim, que você dá vontade de abraçar ela. Mesmo com todo o preconceito que ela sofre. Com todo o bullying que ela sofre. Com todas as agressões verbais e físicas. Sim, ela sofre agressões físicas. Inclusive, é uma das passagens do livro que mais me deu nó na garganta. Que eu mais fiquei, assim, angustiado. E que eu tive que parar de ler porque eu não aguentava. Eu não aguentei. Então, eu tive que dar uma pausa. Porque, enfim, a gente lê essas coisas sempre muito difícil. Óbvio, é evidente que ela é agredida por quem, né? Por gente. Aquele povinho. Cidadões de bem, da moral e dos bons costumes. Né? Ela acaba sendo agredida, principalmente, por mulheres. E, mesmo contando isso, ela bate de frente com todos. Com todos. Principalmente com os machos da cidade. Que queriam tentar dar corretivo nela. Que queriam dizer coisa. Como ela deveria se comportar. Tal, cara. A bicha é foda. É foda. A linguagem, ela é bem erótica, né? Então, a linguagem, ela é bastante voltada, assim, pro erotismo. E a autora, ela vai, ela vai falar. Ela vai descrever essas cenas, assim, de uma forma bem detalhada mesmo. Que, inclusive, dos livros que eu li, assim, eu nunca tinha visto tão... Ou, em cenas dessas, assim, tão bem detalhadas, tão bem descritas. Gostei muito dessa parte. Não só porque é sexo, né? E a gente gosta de um sexozinho, né? Mas não. Mas é porque, realmente, foi muito bem escrito. Mas o mais assustador disso tudo é que se você ler uma história como essa, agora em 2018, pega uma história, você jura que aquilo, que aquilo tá sendo agora, sabe? Tipo, é uma história que se passou nos anos 70, mas é tão atual. Comportamento hipócrita, machista, de uma sociedade que não aceita o diferente. Que a primeira reação é querer eliminar, discriminar, usar de discurso altamente, altamente preconceituoso. Pegar um discurso de uma religião ou de contextos históricos e tudo mais. Discurso altamente ultrapassado pra justificar seus crimes. Porque, olha, minha gente, a agressão física, a agressão verbal é crime, tá bom? Meus amores, é crime. Você não pode sair agredindo as pessoas assim, não. E ainda mais usando esses discursos altamente... Ai, meu Deus do céu. Em algumas resinhas que eu li, eu não sei dizer se isso é realmente verdade, porque eu não achei outras informações sobre isso. Mas que a história é baseada um pouco na vida da autora, a Regina Deforges. que, inclusive, sofreu represálias por escrever de forma erótica, né? Uma mulher escrevendo de forma erótica o sexo entre duas mulheres. Então, ela sofreu bastante. Inclusive, ela conseguiu abrir uma editora, mas essa editora foi fechada justamente por isso. A gente tem noção disso, minha gente? Uma mulher, uma mulher, teve que fechar depois de lutar tanto pra abrir uma editora, ela teve que fechar. Porque uma sociedade de merda, merda, fez com que ela falisse. Então, essa edição aqui, ela é versão best bolso, aquelas versões de bolso, né? Econômicas. O que me decepciona um pouco, porque, enfim, eu comprei sem saber o que era. Inclusive, a Amazon deveria ter dito lá, né? Porque eu não gosto muito, porque ela vem ser orelha, as folhas são brancas, e eu não gosto muito. Mas a história é muito boa, vale muito a pena. Inclusive, eu tô pensando em fazer um trabalho acadêmico em cima desse livro, dessa história. Tem 136 páginas, então dá pra ler no instante. Eu li muito rapidamente. E é uma história que vale muito, muito a pena ser lida. Então é isso, meu povo de sorte. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, gente, porque é um livro muito bom, muito bom. Tá? Enfim, se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, se inscrever no canal, comenta aqui se você já leu. Se você já leu esse livro, minha gente, porque com certeza já deve ter alguém... Deve ter alguém, não. Tem gente que já leu, então comenta aqui embaixo. E me segue nas redes sociais. Doutrina Felipe, Vale da Leitura. E a gente se vê no próximo vídeo, que são as leituras do mês. Não, do mês, não. As leituras do ano, porque eu tô lendo pouco. Meu Deus do céu. Enfim, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau. Fui. Não, é fui. É assim. Pera. Três, dois, um. Tchau. 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 Obrigado.